Oi gente, vídeo novo do Sinceramente no Ar e hoje nós vamos falar sobre o filme Homem-Aranha De Volta ao Lar. Mais um blockbuster de super-heróis e dessa vez a Marvel tomou as rédeas da história do Homem-Aranha e fez um novo filme pra falar mais uma vez desse herói que a gente já conhece, já ama. Já adianto pra vocês que esse filme do Homem-Aranha não vai ser o melhor filme da vida de vocês, porém o filme é muito bom. Ele entrega o que ele promete e é muito divertido do começo ao fim. Você entra e sai do cinema sorrindo. E tem vários pontos que eu gostaria de destacar desse filme. Um deles é este, de você ir ao cinema e se divertir mesmo, entrar com bom humor, sair com bom humor. Essa é a essência da Marvel e eu acho que isso é uma das coisas que você já espera quando você vai ver um filme desses. E esse filme atende bem a essa expectativa. Um ponto a destacar é a escolha do Homem-Aranha, o Tom Holland. Tom Holland, gente, foi incrível. Ele vestiu a camisa de Homem-Aranha, interpretou super bem. E pela primeira vez, na minha opinião, eu acho que o Homem-Aranha está condizente com aquilo que a história conta. Que é o Homem-Aranha adolescente do colegial, que vive os dramas normais da adolescência. E dessa vez o ator, você olha pra ele e você fala, sim, ele é um menino do colegial. Não é igual ao Tobey Maguire, que você vê que é um cara de, sei lá, 20 e poucos, 30 anos interpretando o menino do colegial. Ou o Andrew Garfield, que também não teve aquela pegada, sabe, de Homem-Aranha. Os primeiros filmes do Homem-Aranha são alguns dos meus favoritos. São aqueles filmes que contam a origem do Homem-Aranha, como que aconteceu a história e tudo mais. Eu acho que esses filmes nunca vão poder ser substituídos, porque foram os primeiros sobre esse super-herói. Depois veio a história do espetacular Homem-Aranha com o Andrew Garfield, que foi um pouquinho diferente, mas novamente explorou toda aquela origem do Homem-Aranha, como que ele foi picado, etc, etc, etc. E não sei, não me pegou muito. O filme é legal, sim, é divertido, você se distrai e tudo mais. Mas se fosse pra comparar o Homem-Aranha e o espetacular Homem-Aranha, eu prefiro o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Agora nós temos esse novo Homem-Aranha de volta ao lar, todo remodelado, com o elenco totalmente diferente, uma história diferente. E um universo diferente, que é o universo dos Vingadores. E por isso teve essa necessidade de fazer um novo filme do Homem-Aranha. Porque, imagina, se você pegasse o Homem-Aranha lá do Tobey Maguire e inserisse aí, ele não ia... Hoje, imagina, o filme tem mais de 10 anos, sei lá, 15. Não daria pra inserir o Tobey Maguire hoje, como o Homem-Aranha, um estudante do colegial. Ele teria que ser um homem mais velho, então mudaria toda a essência, né, dessa história de Homem-Aranha no universo dos Vingadores. E o Homem-Aranha do Andrew Garfield não se insere nesse universo dos Vingadores. Então, por isso que a Marvel decidiu fazer um outro filme contando o Homem-Aranha. E aí, como todo mundo já sabe a origem, de onde ele veio, que ele levou a picada, que ele é um menino inteligente, que o tio morreu, etc, etc. Eles decidiram por não contar essa história de novo, porque todo mundo já está, digamos, cansado de saber. Esse Homem-Aranha, ele foi introduzido já no Capitão América Guerra Civil, que foi quando o Homem de Ferro chamou ele pra ajudar na luta lá da Guerra Civil. que eu não vou contar, né, como é que funciona, vai que você não assistiu. Mas ele aparece lá, e ele já mostra que vai ser super legal, e que o Homem-Aranha é realmente um adolescente. E é isso o que é o personagem. E o Tom Holland expressa isso muito bem, né. E o que dizer do filme do Homem-Aranha? É legal porque não é um filme, assim, de um super-herói, que por acaso também é um adolescente. É um filme de um adolescente, que por acaso também é um super-herói. Ele conta toda aquela história, a história se passa depois, né, dos acontecimentos do Guerra Civil. Ele foi lá, ajudou o Homem de Ferro, e voltou pra casa dele. O Tony Stark falou, ó, se eu precisar de alguma coisa, eu ligo pra você. E ele ficou tipo, ok, agora, vou ter que ficar esperando aqui, né. Então ele fica ali na vizinhança, né, ajudando o velhinho a atravessar a rua, resgatando o gatinho de árvore, esperando ser chamado pelo Tony Stark. Agora vamos falar sobre o vilão. O Michael Keaton, ele foi espetacular como o abutre. Logo no começo do filme, e isso não é spoiler, tá, gente? Isso mostra, sei lá, nos dez primeiros minutos de filme, pra poder contextualizar tudo. Aconteceu aquele conflito todo em Nova York, que desce as coisas do espaço, dos alienígenas e tudo mais. E aí o que acontece? Tem um grupo de homens que tá lá coletando a sucata de todo esse acontecimento, e eles iam dar um destino pra isso, até que chega uma equipe do governo, que é formada pelo Tony Stark, né, ela é administrada pelas empresas Stark. Chega lá e fala assim, ó, pessoal, para tudo aí, agora a gente que vai mexer nesses restos aí de coisas de alienígena, então segue cada um o seu rumo, que agora o negócio é com a gente. E aí o Michael Keaton, que era um dos responsáveis dessa primeira turma que tava recolhendo lá os sucatas, digamos assim, ele fica abismado, porque ele fala, gente, eu tava trabalhando aqui, eu contratei gente, sabe, e agora os empregos que eu gerei, o que vai acontecer? E o povo não tá nem aí. Então aí você entende um pouco a motivação dele, sabe? E aí o que acontece? Ele tinha alguns materiais, né, que foram recolhidos que ainda estavam em alguns carros dele, que eles já tinham levado pra algum lugar, e a partir daí ele começa a desenvolver armas e acessórios e gadgets, enfim, com essa tecnologia alienígena. E aí ele acaba virando o grande vilão. E aí passam-se oito anos. Nesses oito anos que o meu cérebro deu um bug total. Porque os Vingadores foram lançados em 2012, certo? E pra mim, a batalha aconteceu em 2012. Só que aí eles falam que se passam oito anos. Só que o Homem-Aranha se passa em 2017. 2012 mais oito? Não precisa ser muito inteligente pra saber que não dá 2017. Então, eu já li algumas coisas que tem gente que fala que pode ser alguma coisa que se passou antes, os Vingadores, só que no filme dos Vingadores tem algumas referências que falam que é 2012. ou uma outra possibilidade é que o Homem-Aranha seria um pouco mais no futuro, mas no próprio filme tem algumas referências que mostram que o Homem-Aranha é em 2017. E aí tem algumas teorias que falam que tem alguma coisa daquele negócio de tempo do Doutor Estranho, que pode ter entrado no meio, mas enfim, isso não importa muito. Só dá um negocinho que você para pra pensar e fala Putz, não tá batendo essa conta, sabe? Aí eu já li em muitos lugares e é muito estranho o pessoal ter feito isso de propósito. Passou por diretor, passou por produção, passou por pós-produção e ninguém viu isso, que essa conta não tava fechando? Tem um link que eu achei que fala mais ou menos como seria essa cronologia pra poder encaixar essa história. Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês, pra vocês poderem dar uma olhada e ver se vocês conseguem entender também, que pra mim eu vou aceitar essa cronologia lá pra eu não ficar pensando, porque eu fiquei muito confusa. Esse eu acho que é o único erro desse filme, porque eu fiquei muito confusa quando eu vi isso e eu falei, putz, como é que deixaram passar isso e sabe, sei lá, né? Vai que tem algum motivo obscuro por trás e a gente não sabe disso. Vamos falar agora sobre a participação do Homem de Ferro e a participação do Capitão América. Com os trailers que a gente já tinha visto do Homem-Aranha, dava a impressão de que o Homem de Ferro ia dominar a parada e ia aparecer mais do que o Homem-Aranha. Até tinha alguns sites especializados que estavam com a expectativa de que esse filme ia ser mais um Homem de Ferro 4 do que um Homem-Aranha, na verdade. Mas o Tony Stark não rouba o protagonismo do Peter Parker, então conseguiu fazer isso na medida que ele faz um papel mais, assim, paterno, de alguém que aconselha, né? O Peter e faz com que ele consiga se tornar aquilo que ele quer ou dar dicas para que ele se torne aquilo que ele quer. E as participações do Capitão América? Eu não vou falar aqui, mas são hilárias. Vocês vão gostar muito. Ah, e falando em Capitão América, assistam as cenas pós-créditos. Tem duas cenas pós-créditos. Tem uma que vem logo depois daqueles créditos animados e coloridinhos, e depois tem uma que você tem que esperar passar todos aqueles créditos da tela preta, que é a melhor cena pós-crédito de todos os tempos, e não sai no cinema que vocês vão adorar. É uma piada, mas é muito legal, porque você vai sair dando muita risada de dentro do cinema, e você vai sair lá com o humor lá em cima. Os dois grandes destaques desse filme, além do Tom Holland, que foi um espetacular Homem-Aranha, trocadilhos à parte. Temos o Michael Keaton, que eu já disse. Vocês sabiam uma curiosidade? O Michael Keaton fez o primeiro Batman. Então, no filme tem uma referência muito legal. Quando ele está lá de abutre, lutando com o Homem-Aranha, tem uma hora que eles sobem e ele aparece na frente da Lua. E o abutre tem asas. E quando ele fica na frente da Lua, forma o reflexo certinho do Batman. Então, faz essa referência com o personagem que ele já foi. Não reparei quando eu estava assistindo o filme, e eu já estou querendo assistir de novo, para ver se eu acho lá. Mas se você não assistiu ainda, preste atenção que vai ter este easter egg, como o pessoal diz, né? Essas surpresinhas no meio do filme. Um outro destaque bem legal é a grande referência que o diretor John Watts quis fazer deste filme com os filmes clássicos dos anos 80. Os filmes do John Hughes, como Clube dos Cinco, Curtindo a Vida Doidado, inclusive tem uma cena, né? Que faz uma referência muito legal do Curtindo a Vida Doidado, que ele ainda, além da cena fazer referência, o filme está passando de plano de fundo na cena. E tem muito esse clima mesmo do high school, né? Desses filmes dos anos 80, essa coisa mais leve. E, ah, é incrível, gente. Eu gostei muito. Não tem nem o que falar muito sobre isso. E pra mim, o grande destaque nesse filme, o grande destaque, diria assim, humorístico nesse filme, é o melhor amigo do Peter Parker, que é o Ned. O Ned é interpretado pelo Jacob Balallon, acho que é assim que fala. E, gente, ele é muito engraçado. O timing dele com as piadas é muito bom, a presença dele no filme é muito boa, ele quer ser o braço direito do Homem-Aranha. Quando ele descobre que o Peter Parker é o Homem-Aranha, isso já acontece no começo do filme, viu, gente? Não é spoiler, novamente, eu digo aqui. Até porque isso já foi mostrado em trailers e tudo mais. E aí ele descobre que o Peter Parker é o Homem-Aranha e ele quer ser o assistente do Homem-Aranha, ele quer ser o braço direito do Homem-Aranha. E, ai, meu Deus do céu, essa é a coisa mais legal que aconteceu na minha vida e tudo mais. E uma outra coisa também que é muito legal é que o Peter e ele são fãs de Star Wars, assim como eu e a Má. E tem essas referências também no filme. O filme é cheio de referências a coisas antigas, a coisas novas. E eu acho que vale muito a pena você assistir prestando atenção nisso e tentando pegar algumas referências. Referências que são importantes à história? Não. Mas são legais, assim, de você perceber durante o filme. Por fim, esse filme é super relacionado com o filme dos Vingadores? Não. Você não precisa assistir esse filme pra continuar assistindo a história dos Vingadores. E você também pode assistir esse filme sem ter assistido aos Vingadores. Porém, você vai perder muitas referências que são feitas no filme, muitas piadas que são feitas no filme. E vai perder um pouquinho o fio da meada de algumas coisas, assim, mas dá pra assistir. Não é uma coisa que eu falo, ah, não, você tem que ter assistido os filmes dos Vingadores pra poder assistir o Homem-Aranha. E quando eu falo os Vingadores, não é só os Vingadores, não. É o Homem de Ferro, os Vingadores, Capitão América, etc, etc, etc. Mas não precisa. Você pode ir lá assistir descompromissadamente esse filme que vai ser tranquilo. E é isso, gente, o que eu queria dizer sobre esse filme. Espero que eu tenha conseguido passar tudo o que eu senti assistindo. Eu gostei muito. Eu acho que vale muito a pena ir ao cinema assistir. Como eu já disse, não é o melhor filme de super-herói de todos os tempos, mas é um filme muito legal. O único defeito que eu achei mesmo foi essa coisa do tempo, dos oito anos depois, que ficou meio confuso. Mas fora isso, eu não consegui ver nenhum defeito no filme, sabe? Nenhuma falta de informação, nenhuma coisa de hum, isso aí podia ter tirado do filme, sabe? Não tem aquela super, mega, ultra cena de ação imprevisível. O filme é bem previsível, na verdade. Mas é muito legal, porque é pra mostrar mesmo, eu acho, quem é o Peter Parker, quem é esse Homem-Aranha. E como que ele se torna um super-herói ao longo do filme. Sendo um adolescente e tendo que conciliar a adolescência com, por acaso, ele ser um super-herói. Indico, recomendo que vocês vão ao cinema. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar um joinha aqui pra gente, que é muito importante. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, que também ajuda muito a gente. Chama mais gente pra se inscrever também. Compartilha com todo mundo que ainda não assistiu o filme do Homem-Aranha ou com quem já assistiu o filme do Homem-Aranha e quer saber outras opiniões. E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau! Tchau!